E vamos com a repórter Bruna Froeneres, porque hoje a Receita Federal liberou a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. Bom dia pra você, Bruna. Bom dia, Rafa, Riva, a todos os ouvintes. Isso, começou agora, já tá liberado desde as 10 da manhã, né, desta quarta-feira. O contribuinte, então, que entregou a declaração do imposto de renda de pessoa física até o fim de maio, já pode fazer essa consulta. Nesse horário, a Receita Federal libera, então, a consulta ao quarto dos cinco lotes de restituição de 2022. O lote também contempla restituições de anos anteriores. No próximo dia 31, a Receita depositará 6 bilhões de reais a mais de 4 milhões de contribuintes. Nesse total, né, 265 milhões, 909 mil serão pagos aos contribuintes com prioridade legal, sendo 7,855 milhões idosos acima de 80 anos, mais de 60 mil entre 60 e 79 anos, né, e 5.514 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, aliás, 5 milhões, né, além de 25 milhões de contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. O restante do lote será destinado a mais de 4 milhões de contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até o dia 30 de maio deste ano. A consulta, gente, pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar Restituição. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e também iOS. Olha, Rafa, eu não sei vocês, mas eu sempre fico esperando aí voltar um troquinho para a minha conta, né, afinal a gente paga tanto imposto, né, então a gente fica esperando para contar com esse dinheiro. Com certeza, o volume de impostos que a gente paga no Brasil é absurdo, eu tenho certeza que a restituição do Imposto de Renda é esperada por muita gente. Um dinheiro muito bem-vindo, é o quarto lote, mas agora vale reforçar, como a Bruna disse, é apenas a consulta. Ainda tem uns dias para pingar o dinheiro na conta, Riva. Agora, inclusive a gente estava conversando aqui sobre questão de campanha eleitoral, essa situação do Imposto de Renda é um ponto fundamental para o desenvolvimento da economia brasileira e está presente em todos os planos de governo, hein, Riva? Está presente em todos os planos de governo, alguns falam de taxação em 0,5% de grandes fortunas acima de 20 milhões, outros nem citam o assunto, falam da atualização da tabela do Imposto de Renda que já deveria ter passado a isenção de 6 mil reais, nós estamos em quatro em alguma coisinha, é preciso mexer com isso, né, até porque nós estamos pagando e pagando muito caro por serviços que constitucionalmente são garantidos pelo Estado como educação e saúde. A reforma tributária, gente. É necessário. Sem contar o seguinte, né, gente, hoje, por exemplo, escola, você não coloca mais como gasto, não adianta, não tem restituição mais sobre as escolas, sobre faculdades, esses gastos não existem mais, só em saúde. Tem tudo, a questão da tabela base, mas já vem pipocando ao longo das campanhas presidenciais, principalmente, né, propostas e bandeiras eleitoreiras também ligadas à questão do imposto, porque de fato o brasileiro está saturado de pagar tanta conta e tanto tributo para o Estado. E vai lembrar o seguinte, quem quer fazer reforma, os governos que entram, vale lembrar então que os governos que entram sempre têm seis meses, os seis primeiros meses são cruciais. Mostra a que vem o que quer fazer. Nesses primeiros seis meses, a reforma tributária, a reforma administrativa de qualquer governo que entre ou que permaneça no nosso país, as duas têm que estar ali, Rafa. Ou então, nós vamos passar mais três anos e meio depois desses seis meses com o tempo perdido. É no começo que se faz, quando você tem apoio popular, quando você tem um congresso nas suas mãos. Ou então não faz mais. É o prazo que a gente tem da próxima vez. Ah, e tem que ter vontade, além do discurso. 10 horas e 16 horas.